Na primavera No verão os dias ficam maiores No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam os seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia A nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qualquer No outono a escola ameaça a abrir No outono passa a noite a tossir No outono a folhas sempre a cair E a chuva faz os prédios ruim No inverno o Natal é baril No inverno é de engripado e febril No inverno é verão no Brasil E na Suécia suicidam só os mil Eu gosto é do verão De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia A nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados Bem abraçados a ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qualquer Eu gosto é do verão De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qualquer E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qualquer Patrocinado por uma bebida qualquer Qualquer